Hoje é dia de dar dicas pra você que tá afim de montar uma loja virtual. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja virtual, eu tenho uma loja de roupas no Instagram, WZ Store, se você ainda não conhece, passa lá pra conhecer. E eu sempre recebo muitas perguntas sobre como eu comecei, qual foi o primeiro passo, então por isso eu resolvi gravar esse vídeo, pra dar algumas dicas pra quem tá afim de investir nesse negócio virtual. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência e passar um pouquinho do que eu sei pra vocês. A gente sabe que esse mundo virtual tá crescendo cada vez mais e cada vez mais as pessoas estão comprando pela internet e como eu sempre gostei muito desse mundo virtual, desse mundo da internet, eu resolvi abrir a minha loja na internet. Na verdade, eu sempre quis ter uma loja de roupas, mas naquele momento eu não estava em condições de abrir uma loja física, então eu pensei, por que não investir na internet, né? Se eu já tô nesse mundo, se eu já, né, já tive blog, gravo vídeos pro YouTube, enfim, vou investir nesse mundo, vamos ver se vai dar certo, me arrisquei, né? Não sabia nada, fui pesquisar tudo, tipo assim, me joguei de olhos fechados. Então, ninguém me ajudou, eu tive que fazer tudo sozinha, eu fui atrás de tudo, pesquisei tudo sozinha. Então, vamos lá, o primeiro passo. Você tem que decidir o que você vai vender. Ah, eu vou vender biju, eu vou vender roupa, eu vou vender sapato, eu vou vender bolsa. Como eu falei, hoje em dia as pessoas estão comprando de tudo na internet, então tem bastante coisa pra vender, você tem que ver aquilo que você gosta, aquilo que você realmente conhece. Tipo, ah, você não pode começar a vender roupa se você não sabe nada desse mundo fashion, tipo, se você não tem noção do que as pessoas estão gostando de comprar. Então, você tem que investir naquilo que você já conhece um pouco, tipo, ah, eu gosto muito de trabalhar com acessórios, então eu vou vender acessórios, sabe? Tipo, eu sei fazer acessórios, ou tipo, eu conheço um fornecedor, minha tia faz acessórios, então eu vou vender os acessórios dela na internet. Então, como eu sempre amei esse mundo fashion, esse mundo da moda, eu resolvi vender roupa, que como eu falei, já era um desejo meu ter uma loja, então por isso que eu decidi vender roupa. O segundo passo é pesquisar os fornecedores. Então, não adianta você, né, ter ideia na cabeça, você saber o que você quer vender, mas você não tem noção da onde que você vai comprar o teu produto, da onde que você vai pegar a tua mercadoria. Então, você tem que correr atrás, pesquisar os fornecedores. Muita gente fala assim, ah, Vanessa, me passa o contato das pessoas que você compra, me fala onde que você vai pra comprar. Então, assim, gente, cada um tem que pesquisar o melhor fornecedor. É, tipo assim, eu estou vendendo tal marca, tal marca, tal marca, que são as marcas que eu gosto. Eu sempre falei que eu prezo pela qualidade e pelas marcas que eu conheço, que eu já usava, que eu sei que são marcas legais. Mas, assim, nem todo mundo vai vender o mesmo estilo de roupas que eu vendo. Talvez você queira investir em, sei lá, roupas mais, né, roupas pra festa, enfim, outros estilos, plus size, enfim, tem, né, um campo enorme. Então, o que que eu fiz? Eu pesquisei, eu peguei as marcas que eu gostava, as marcas que eu usava, e entrei em contato, mandei e-mail, liguei. Como que eu fiz? Eu fiz uma lista, tipo, de umas 50 marcas que eu gostava, que eu gostaria, que eu teria interesse em vender. E aí, fui procurando o contato delas, entrando em contato. E aí, as marcas que não davam certo, que, tipo, só vendiam pra quem tinha loja física, eu já riscava. As marcas que, ah, beleza, vai dar certo, eu destacava. E aí, eu fui fazendo esse processo aí de escolha, vendo o que que era melhor pra mim. Aí, muita gente me pergunta, Vanessa, você foi guiar já? Onde que você pega as roupas? Então, assim, eu fiz essa pesquisa de fornecedores, né, de fornecedores de vários lugares, de marcas de vários estados, e aí eu comecei a loja indo pra São Paulo. Então, primeiro eu viajei pra lá pra conhecer, né, pra conhecer melhor as marcas, pra ver as peças, pra, né, ver a qualidade, pra ver como que é esse mundo, porque lá em São Paulo tem muitos lugares bacanas pra comprar roupa, tem o Bom Retiro, que tem lojas maravilhosas, tem o Brás, enfim, tem um monte de lugar legal. E se você for lá, tenho certeza que você encontra muita coisa, porque você caminha, tipo, lá no Bom Retiro, você vai encontrar muitas e muitas lojas. Então, eu fui lá pra pesquisar, e já comprei, tipo, a primeira parte da minha loja, eu trouxe toda de São Paulo. Eu fui com o Felipe pra lá, então eu comprei um monte de roupa e já comecei a loja, assim. Mas no momento eu não tô mais viajando pra lá, pra pegar a roupa, porque eu peguei o contato, né, eu consegui o contato das vendedoras, enfim. E agora eu compro praticamente tudo online, porque pra mim vale mais a pena. Mas aí, isso tudo, como eu falei, você vai pesquisar, você vai ver, tipo, ah, você mora perto de São Paulo, você pode ir lá buscar roupa, né, com mais frequência. Ou eu moro perto de uma cidade que tem um polo atacadista, enfim, isso aí tudo você vai pegando o jeito depois. O terceiro passo, que é o passo mais chatinho, é essa função aí da papelada, de CNPJ, enfim. Sim, você tem que ter CNPJ, senão você não vai conseguir comprar mercadoria, né. Então, eu fui em uma contadora e ela me ajudou em todo esse processo pra criar o CNPJ. Aí a pessoa, o profissional, vai te orientar qual é a melhor maneira, né, se você vai ser um microempreendedor, qual é o tipo de, né, toda essa papelada, essa função aí. Mas eu, como não entendo nada dessas coisas, é ela que resolve tudo pra mim. Então, eu não vou, né, me aprofundar nisso, porque eu realmente não entendo muito dessas coisas. Mas, enfim, você tem que criar o CNPJ, né, você tem que criar a tua empresa. E aí, nesse momento, você tem que decidir o nome da tua empresa, da tua loja também. Então, tem essa função aí, mas não é nada complicado, não é um bicho de sete cabeças. Rapidinho você consegue resolver tudo isso. Eu pedi ajuda pra um profissional e é isso que eu recomendo que vocês façam também, pedir ajuda pra uma pessoa da área pra te orientar da melhor maneira. O outro passo é começar a criar e-mail, criar um Instagram pra tua loja, ou se você vai montar um site, uma loja virtual, você já tem que criar. Aí, nesse momento, você já vai ter o nome, porque você já fez o teu CNPJ. Então, crie e-mail, crie Instagram, crie Facebook. Eu acho assim, ó, tudo que você puder criar de rede social, porque hoje em dia é a melhor forma de divulgação, né, então crie Face, crie Instagram, enfim. Eu criei, comecei pelo Instagram, depois eu abri um site, né, montei um site, uma loja virtual mesmo, mas eu não gostei de vender pela loja virtual, tanto que minha loja virtual funcionava só como uma vitrine virtual mesmo. Eu gosto de vender pelo Instagram, porque assim eu tenho um contato direto com o cliente. Eu acho que isso aproxima mais as pessoas, sabe, parece que você tá comprando realmente em uma loja, você tá falando ali com o vendedor, então você consegue passar pro teu cliente as informações, tipo, ai, esse sapato tem a forma menor, esse tem a forma maior, sabe, você manda as medidas pro cliente, manda as fotos pro cliente, então eu vendo por WhatsApp, por direct do Instagram, porque eu acho melhor ter esse contato direto, mas é legal também criar um site, uma loja virtual. Eu recomendo que no começo, quem, né, tá iniciando e não quer investir muito, porque o site é uma coisa cara, não quer ter um investimento tão alto, inicia pelo Instagram mesmo, as vendas pelo direct, pelo WhatsApp, que dessa maneira você não vai gastar nada, você não vai ter que investir num site, o Instagram, né, é gratuito, então eu recomendo que inicie assim, depois se você ver que o negócio, né, deu certo, aí sim você pode pensar em criar um site, que aí você vai ter um gasto maior. O outro passo, depois de criar tudo isso, é você comprar as coisas pra envio, né, porque você vai ter uma loja virtual, você vai ter que enviar ou por correio, ou por transportadora, aí você tem que comprar as coisas pra envio, você tem que ver se você vai enviar em caixinhas, então você tem que encontrar o fornecedor pras caixinhas, né, comprar toda essa função aí de papéis pra envio, enfim, se você pesquisar no Google, tem vários sites, vários lugares que você consegue comprar as caixinhas pra correio, não vale a pena comprar as caixinhas do correio mesmo, porque elas são muito caras, na internet você consegue comprar as caixinhas por um valor bem mais em conta, ou você pode também, dependendo do teu produto, enviar em papel pardo, enfim, mas sempre tem que cuidar pra enviar, tudo bem embaladinho, bem fechadinho, usar bastante fita adesiva pra fechar bem, pra colar bem, pra não ter perigo, né, do negócio, porque sabe, como é essa coisa de transportador e correio, né, então, às vezes eles não cuidam tão bem dos nossos pacotes, então você tem que cuidar, né, pro teu cliente receber tudo, a mercadoria tudo certinho, então depois disso tudo, o próximo passo é comprar a mercadoria, aí sim você vai trazer a mercadoria pra iniciar as vendas, e aqui, nesse passo de compra e mercadoria, que vem uma parte assim, que eu vou dar uma dica pra vocês, tipo, no começo, né, a gente não sabe muito bem como vai vender os tamanhos, tipo, no meu caso de roupa, os tamanhos que vão sair mais, a quantidade de peças, tipo, qual é a peça que você vai vender mais, às vezes você pensa, nossa, essa peça tá super na moda, eu vou comprar 20 peças dessa, e aí você acaba não vendendo nenhuma, isso já aconteceu comigo, tem mercadoria que a gente compra e fica lá parada, você pensa que vai ser um sucesso e não vende nenhuma, então, o que que eu recomendo pra vocês? Comecem comprando em quantidades menores, tipo, compra, por exemplo, no caso de roupa, PMG de uma peça, PMG, né, por exemplo, da outra, e aí você vai ver, quais são os tamanhos que mais vão ser procurados, e quais são as peças que mais vão sair, ah, tipo, essa peça vende bastante, então eu vou comprar mais, né, fazer reposição dessa peça em tal tamanho, que foi o tamanho que mais saiu, eu já, né, as primeiras vezes, eu já comprei, assim, muita mercadoria, como eu falei, nossa, eu vou pegar muitas peças iguais, e, tipo, sabe, muitos tamanhos, enfim, e aí acabou, né, que a mercadoria ficou parada, acabei não vendendo, então o que que eu faço agora? É, eu já conheço o meu público, já sei o tamanho que eu mais vendo, e em cada coleção eu vou fazendo um teste, vejo qual é a peça que vai bombar mais, que vai fazer mais sucesso, e aí sim eu vou pegando reposição dessas peças que mais bombam. O outro passo é escolher as formas de pagamento que você vai utilizar, eu, por exemplo, utilizo duas formas, depósito bancário e pague seguro, que é a forma de parcelamento, e é um site seguro mesmo, então, são as formas que eu gosto de trabalhar, no PagSeguro você consegue vender por cartão, por boleto, consegue parcelar várias vezes, e por depósito bancário, né, tem aquela facilidade, que você recebe o valor na hora, o PagSeguro vai levar mais dias para liberar o valor para você, mas enfim, eu acho bacana ter essas duas formas de pagamento para o cliente escolher, se ele quer, né, pagar à vista ali no depósito, ou ele prefere parcelar no cartão, mas são as duas formas que eu recomendo. O outro passo agora é iniciar a divulgação, porque você está abrindo um negócio na internet, você não tem vitrine, porque quando você abre uma loja física, você tem vitrine, a pessoa passa pela frente da sua vitrine, gosta de alguma coisa, e entra a comprar, e na internet, como que você vai fazer isso, se você não tem uma vitrine? Então, você tem que fazer a divulgação por fotos, você tem que caprichar nas fotos, no caso de quem vende roupa, sapato, legal, provar, eu sempre provo os looks, porque aí as clientes têm noção de como fica no meu corpo, tipo, gente, eu uso tal tamanho, e essa peça ficou assim para mim, aí a cliente pode se basear, se a Vanessa usa tal tamanho e ficou assim, para mim vai dar certo, ou não, sabe? Então, e é uma forma também da pessoa ver como que vai ficar no corpo, porque no caso de roupa, ela não vai provar, então ela precisa ter uma noção de como vai ficar, então eu gosto sempre de gravar stories, mostrar como fica a peça direitinho, mostrar todos os detalhes, porque essa é a minha vitrine, e outra forma de divulgação que é bacana, é a divulgação com blogueiras, hoje em dia isso aí dá um resultado muito legal, muito bacana, eu, por exemplo, uso a divulgação da Vanessa Gonçalves, não sei se vocês conhecem, mas para mim foi um pouco mais fácil nesse sentido, porque eu já tinha o Instagram, então as pessoas já me acompanhavam, então eu acabava divulgando lá, ó gente, essa peça tem na minha loja, enfim, mas é uma maneira de divulgação muito bacana, então pesquisa aí as blogueiras que você gosta, entra em contato, vê qual é o valor que elas estão cobrando, tem blogueiras que tem um valor, né, para cada post, enfim, tem outras blogueiras que aceitam fazer trabalhos por permuta, enfim, aí você dá uma pesquisada, mas é uma forma de divulgação bem bacana. E a outra forma de divulgação que não tem erro, você não vai gastar nada, é o boca a boca, é você divulgar para os teus amigos, para a tua família, divulgar nas tuas redes sociais, então, isso aí dá muito resultado também, então você tem que falar, né, tem que fazer o boca a boca, tipo, pede para a tua amiga, ah, me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar, que aí dessa maneira você não vai gastar nada, e depois disso tudo, finalmente, o último passo é iniciar as vendas, uma coisa que eu sempre faço, eu costumo muito enviar por correio, então, você vai no correio, você envia para a pessoa, depois você passa o rastreamento que o correio te dá, para a pessoa acompanhar o pedido, para ela ver onde está o pedido, quantos dias vai demorar, como todo negócio, a gente tem os prejuízos, né, já aconteceu do correio extraviar a mercadoria, as minhas mercadorias foram poucas vezes, pouquíssimas vezes, mas já aconteceu, então, nesses casos, a gente tem que reembolsar o cliente, porque ele não tem culpa de nada, né, então, eu reembolsei o cliente, o correio me deu um reembolso também, dependendo do valor do pacote que você vai enviar, é legal fazer seguro, porque aí o correio te devolve, né, um reembolso bacana, um valor bacana, senão eles têm lá um valor fixo, se você não faz seguro, mas assim, foram raras as vezes, sei lá, acho que uma ou duas situações que eu tive, assim, que o correio extraviou a mercadoria, não é que ele extraviou, eu fiquei sabendo que o, né, o que me contaram, que o carteiro foi assaltado, levaram todas as mercadorias do coitado, e a minha mercadoria estava lá, coitada, né, da cliente, que estava lá esperando a mercadoria, e aí, né, levaram. Na questão de trocas também, a gente tem que fazer troca, não é porque é loja online que você não vai fazer troca, muito pelo contrário, por exemplo, no caso de roupa, o cliente não tem como provar, então, se não dá certo, vai fazer o quê? Vai perder o dinheiro? Mas é isso aí, não é tão difícil, assim, não é um bicho de sete cabeças, como eu falei, é só a gente correr atrás, é só a gente pesquisar, que tudo dá certo, se eu conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir também. Então, assim, eu anotei tudo aqui num papelzinho, fiz um papelzinho pra falar pra vocês os passos certinhos, fiquei pensando, fiz e refiz esse papel pra passar as melhores dicas pra vocês, então eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma maneira, alguma dúvida que vocês tinham. Mas então é isso aí, pra quem tá iniciando aí esse negócio virtual, pra quem tá começando uma loja, eu desejo toda sorte do mundo, com trabalho, com dedicação, a gente consegue chegar aonde a gente deseja. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!